Glória a Deus, irmãos, graça e paz em Jesus, amém? Que Deus te abençoe nesta tarde, está começando a esfriar, mas o nosso coração está aquecido, amém? Uma das coisas mais belas que pode acontecer na vida de uma mulher é quando essa mulher se torna mãe e pela primeira vez toma o filho nos braços e pode amamentá-lo. É o momento que só a mulher consegue explicar ou discernir este momento de intimidade, quando ela pode oferecer parte de si mesma para aquela criança que foi gerada nela mesma. Quando aquele contato visual se faz, a mãe percebe que aquela criança é totalmente dependente dela. É um novo ser que foi gerado e que ganhou vida. E quando nós falamos em crentes novos, estamos falando daqueles que foram gerados, não da semente corruptível, mas da palavra de Deus. Quando você nasceu de novo, você ganhou uma nova vida em Cristo Jesus, amém? E eu queria agora falar a dois grupos de pessoas que estão aqui. Em primeiro lugar, aqueles que acabaram de receber Jesus, que estão começando, e agora o que Deus quer de mim, e também para aqueles que estão querendo recomeçar o seu relacionamento com o Senhor, que já é crente crescido, amadurecido, mas que quer mais de Deus, amém? Então abra comigo a sua Bíblia, vamos ver a palavra do Senhor, vamos lê-la no livro de Pedro, a primeira epístola, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, na palavra do Senhor. Primeira de Pedro, capítulo de número 2. 1ª de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3 apenas, vamos ler esses versículos, diz assim a palavra do Senhor. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite irracional, não falsificado, para que por ele, o quê? Vá descrescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Fecha a sua Bíblia, oremos ao Senhor. Deus Pai, eu quero te agradecer por este final de tarde, eu quero louvar a tua presença entre nós, Senhor, dizer que o Senhor é bom, temos provado que o Senhor é benigno, e eu rogo, meu Pai, que nesta tarde o Senhor fale ao nosso coração, nos enche a Pai, de graça, de conhecimento, Senhor, meu Pai, para comunicar a tua palavra, fala conosco, nós otimizamos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, sente adorando e exaltando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, Deus quer que cresçamos, Deus quer que você cresça, ouça bem, Deus quer que você cresça, agora, para que nós cresçamos, quando o apóstolo Pedro nos fala, nos incentiva a tomar duas direções diferentes, a primeira delas é a direção de deixar, deixemos, e a segunda é de desejar, você tem que deixar o velho e desejar o novo, se você quer realmente crescer nas coisas de Deus, então você tem que tomar essas duas direções, essas duas posições, primeiro nós temos que aprender a deixar, e esse deixar, que ele fala, deixando pois, ele nos fala de um despojamento, de um desligamento, ou um desprendimento, do quê? Daquilo tudo que era a nossa vida velha, ele fala para nós assim, deixando pois, toda a malícia e engano, irmão, se você quer crescer, está na hora de deixar de lado, toda a malícia e todo o engano, eu queria que você fosse comigo em Efésios, capítulo número 5, versículo de número 5, igualmente, Efésios 5, 5, ele nos fala aqui, explicando para nós, em palavras muito claras, o que vem a ser malícia e engano, o engano é aquilo que nos faz pensar que é correto o que realmente não é, ele fala para nós, o apóstolo Paulo, agora em Efésios, ele fala isso, porque bem sabeis isto, olha bem, irmão, você tem que saber isto, vós bem sabeis isto, que nenhum, o que? Fornicário, ou impuro, ou avarento, qual é a idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, ele fala para nós, porque bem sabeis que nenhum fornicário, o que é o fornicário? Fornicário, aquele que mantém relações sexuais, fora da bênção de um casamento estável, de um casamento pela lei de Deus e dos homens, portanto, qualquer um que se relaciona sexualmente, fora da bênção do casamento, seja namorado, seja noivo ou amigado, a verdade é que esse relacionamento aos olhos de Deus é fornicação, nenhum fornicário ou impuro, o que é impureza? A impureza é tudo aquilo que contamina a alma, seja a pornografia, seja a prostituição, a sensualidade, tudo isso é impureza, ele fala para nós que nenhum fornicário ou impuro, diz para nós a palavra, ou avarento, o que é avarento? O avarento que é o mesmo que o idólatra, avarento é aquele que nunca é generoso, avarento é aquele que não tem liberdade no seu coração para ofertar, para dizimar, para abençoar a obra de Deus, por quê? Porque ele sempre acha que vai faltar para ele, então o avarento ele retém a mão e não abençoa, diz a Bíblia que ele é como um idólatra, porque ele está confiando no dinheiro como se fosse o seu Deus, ele é como um idólatra, todos esses tipos de pessoas, a Bíblia aqui não tem herança no reino de Cristo e de Deus, versículo 6 nos fala, por isso ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, então ninguém vos engane, não se deixe enganar, ninguém que fazendo estas coisas diz que é de Deus, pode realmente ser de Deus, por quê? Porque se é de Deus, já deixou toda malícia e todo engano, é uma coisa muito clara, irmãos, assim como existe o claro e o escuro, o bom e o mal, existe o certo e o errado, não há relativismo na palavra de Deus, então não vos engane, nenhum destes terá herança no reino de Deus, isso é a palavra do Senhor, ninguém vos engane com palavras vãs, então Pedro nos fala, assim como Paulo, que nós temos que deixar todo engano e toda malícia, ele fala mais para nós também, todo fingimento, invejas, emumoração, ora, nós sabemos o que é fingimento, fingir é quando nós queremos parecer o que na verdade nós não somos, diz para nós aqui a palavra acerca da inveja de murmuração em Judas, versículo 16, não há capítulo, Judas 16, nos fala assim, estes são murmuradores queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse, então estes murmuradores queixosos da sua sorte, se você quer crescer, não se queixe, pare de murmurar, pare de desprezar aquilo que Deus tem abençoado em você, você tem valor para Deus, não por causa de você, mas por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, morrendo por nossos pecados, dando para nós uma nova vida, amém? Então nós temos aí, irmãos, muito claro, que se você quer crescer e Deus quer que você cresça, ele já vem claro para nós, se eu quero crescer, eu tenho que abandonar, deixar, deixando, pois, tudo isso que nós já falamos aqui agora, se você realmente nasceu de novo, você não vai estar nesse tipo de comportamento, não por muito tempo, eu até entendo que o novo convertido pode sofrer lutas nessa área, na área com os vícios, na área com algumas dificuldades, com alguns problemas, mas, ele vai buscar formas de se libertar pela palavra de Deus, portanto, irmãos queridos, a palavra nos fala que nós temos que deixar tudo isso, amém? deixando, segundo movimento, segundo procedimento, desejai, então eu vou deixar para desejar, e quando ele fala em desejar para nós, ele fala para nós, desejai afetuosamente, ou ardentemente, como crianças, desejai ardentemente, como crianças, novamente nascidas, ou meninos, novamente nascidos, o evangelho, é a única possibilidade que você tem de recomeçar uma nova vida, o evangelho de Cristo nos dá oportunidade de recomeço, e para recomeçar, nós temos que nos tornar como meninos, essa palavra do Senhor, que quem não se fizer como menino, não pode entrar no reino de Deus, então, aí é uma grande oportunidade, e eu fico assim, alegre por saber que há pessoas aqui, neste culto, e nos outros cultos que já tivemos no dia de hoje, e no que teremos ainda, pessoas que estão começando agora, e é maravilhoso, irmãos, você saber que o seu passado foi esquecido, foi perdoado, e você tem uma nova vida em Cristo, amém? E agora, pastor, que eu estou começando, o que eu tenho que fazer? Tenho que desejar ardentemente, desejar o que, pastor? Desejar me alimentar, 1 Coríntios 14, 12, nos fala assim, que nós temos que desejar, assim também, vós desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja, então, você tem que desejar dons, tem que desejar crescer, tem que desejar melhorar, tem que querer ser, para Deus, alguém melhor, quando nós vemos na palavra, nós encontramos que Deus quer que você também, não apenas cresça, mas que você se alimente, não há como crescer se você não se alimentar, e como é que nós alimentamos, pastor? Diz a palavra do Senhor, em primeiro lugar, é desejar o leite, o leite racional, não falsificado, então nós temos aí, irmãos, a palavra falando para nós que nós temos que alimentar com leite, e o que é o leite? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, nos fala o que é o leite, Paulo fala para aqueles irmãos que estavam começando, que diz para eles assim, que com leite eu vos criei, e não com manjar, com comida forte, alimento sólido, não, eu dei para vocês o manjar, porque quando ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, Paulo está expressando que os coríntios não podiam se alimentar com comida sólida, mas apenas com leite, e ele fala para nós no versículo seguinte, ele deixa para nós aqui que quando nós não nos alimentamos bem, nós corremos o risco de nos tornarmos crentes imaturos, então nós temos que nos alimentar do leite espiritual, que é a palavra de Deus, amém? E qual é essa palavra? É a palavra inicial, qual é a palavra inicial, pastor? É aquela que eu digo para você, que em você, Deus lhe colocou o Espírito Santo para lhe ajudar a crescer espiritualmente dentro de nós, habita, a gloriosa presença de Deus, o leite espiritual que você tem que conhecer é que dentro de você, agora Deus habita, e quando Deus habita em nós irmãos, há uma interação entre mãe e filho, estamos sendo alimentados pelo Espírito Santo de Deus, pela boa palavra da salvação, mas Deus não quer apenas que você saiba que você é salvo, perdoado, justificado, Ele quer que você agora comece a se exercitar para poder crescer, aleluia, uma das coisas interessantes, quando a gente se dá conta que nós estamos fracos fisicamente, a gente tem que fazer algo, então a gente começa a se preocupar, começa a comer melhor, não comer muito, mas comer numa dieta saudável, a gente começa a se preocupar em fazer exercício, porque a gente quer fortalecer o nosso corpo, é assim fisicamente e também é assim espiritualmente, e como é que a gente, como é que a gente se fortalece? em primeiro lugar, no início da carreira cristã, você tem que se alimentar com o leite racional, diz o apóstolo Pedro aqui, desejar evidentemente ou afetuosamente o leite racional e não falsificado, o leite racional é o leite que tem uma lógica, tem uma razão, eu tenho que aprender, irmãos queridos, que quando eu começo na fé, eu tenho que aprender os rudimentos, eu tenho que aprender, em primeiro lugar, que eu posso falar com Deus, pelo privilégio da oração, enquanto eu oro, eu falo com Deus, e também, uma outra coisa, é que pela palavra, Deus fala comigo, essas duas coisas tão simples, irmãos, são a base do relacionamento entre o novo crente, a nova pessoa que nasceu em Cristo e o próprio Senhor, esse relacionamento não pode se perder, se você quer crescer, aprenda, você tem que se dedicar, a orar, para falar com Deus, e ler a palavra para Deus falar com você, amém? Glórias ao Senhor, esse leite é o leite racional, é uma coisa racional, outra coisa que é racional, essa palavra só tem duas vezes, aqui em Pedro, capítulo 2, versículo de número 2, e em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, você conhece o texto de Romanos 12, se você é crente antigo, diz a palavra do Senhor assim, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agrado a Deus, que é o quê? O vosso culto, racional, é a segunda vez, que essa palavra aparece, leite racional, e culto racional, o leite racional, é aquele leite, que envolve, a nossa lógica, o nosso raciocínio, a nossa razão, de perceber, se eu leio a palavra, eu cresço, se eu não leio, nunca vou crescer, então eu tenho que entender, que se eu quero crescer, eu tenho que ler a palavra, eu leio a palavra, para crescer, a lógica, diz que eu só cresço, se eu tomar o leite racional, por outro lado, também o nosso culto, é o culto da razão, é o culto da lógica, não tem lógica, eu dizer que eu estou culto, onda a Deus em casa, não tem lógica, eu falar, eu sou crente, eu amo a Deus, mas eu não cultuo, que culto racional, é esse, no qual eu não estou presente, se o culto, é apresentar o corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se você está aqui, então você já entendeu, que o seu leite racional, é ler a palavra, o culto racional, é estar presente, nas reuniões, da congregação, então nós entendemos, irmãos, que isso tudo nos faz crescer, mas essa é a base, é a base, é o comecinho de tudo, irmãos, é leitinho, e Paulo se aborrece, com os irmãos de Corinto, porque ele fala para eles, olha leite, eu vos dei a beber, mas vocês não cresceram nada, ou seja, deixaram de fazer, uma das coisas mais tristes, que pode acontecer, é uma mãe, não ter como alimentar, o seu filho, é ver que a criança, está sendo alimentada, e ela não cresce, ela não se fortalece, fisicamente, tem alguma coisa errada, no seu metabolismo, tem alguma coisa errada, se a mãe está alimentando, essa criança não cresce, tem alguma coisa errada, com você, se você não está crescendo, espiritualmente, então a palavra nos fala, para nós, que em primeiro lugar, Deus quer que nós, cresçamos, ele quer que nós, nos alimentemos, alimentar com o que pastor, com leite, racional, o que mais, não, falsificado, ou genuíno, o que é o leite não falsificado, irmãos, tem muita gente, que gosta só de todinho, tem muito crente Nutella, por aí, tem muito crente Nutella, irmãos, tem muito crente, irmãos, que só quer leitinho misturado, com moranguinho, quer leitinho saboroso, leitinho com gosto, leitinho com gosto coach, leitinho com gosto empresarial, leitinho com gosto de prosperidade, esse leitinho, irmão, não é o leite da Bíblia, é o leite falsificado, o leite puro, genuíno, irmãos, não leva açúcar, não adoça a sua vida, o leite espiritual, não falsificado, nos leva a crescer, aleluia, nos leva a ter que ordenhar a vaca, e tomar o leite puro, você está compreendendo, eu estou falando aqui, para aqueles que possam entender, verdade? Vocês podem entender, então a palavra nos fala, para nós, que nós temos que ter o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, aí vai um alerta para você, cuidado com o leite falsificado, tem muita gente aí, se alimentando de internet, e você vai acabar, recebendo um falso alimento, um falso leite, e se você, crescer, dessa maneira, não vai crescer saudável, segundo lugar, irmãos, a palavra nos fala, para nós, que esse leite espiritual, é um leite grátis, você não pagar nada, por esse leite, porque você não é pequeno, você não está aprendendo, os rudimentos da palavra, Isaías 55, versículos 1 e 2, nos fala, vim de comprar e comer, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, então a palavra nos fala, vim de comprar, sem dinheiro e sem preço, então o leite, não é pago, todos nós, temos a garantia, que vamos receber, o leite espiritual, para que por ele, nós cresçamos, assim, não há desculpa, amém? Até aqui compreenderam? Agora temos a segunda parte, espero que haja tempo para nós, você já se alimentou do leite, você já experimentou, já sabe, que não tem, nenhum complemento nesse leite, é leite puro, é a palavra de Deus, pela palavra, se está na palavra, eu creio, eu obedeço, se não está na palavra, eu não aceito, tem que estar na palavra de Deus, para que eu possa crescer, amém? Amém, então abandone aquilo, que a palavra chama de pecado, e receba aquilo, que a palavra chama como bênção, em nome de Jesus, bom, segundo lugar, na segunda parte dessa mensagem, Deus quer que você experimente, diz a palavra para nós, versículo 3, se é que já provaste, que o Senhor é bom, o que Deus quer que você experimente? Pedro também fala para nós, crescei na graça, e no conhecimento, ele quer que você experimente, a graça de Deus, essa graça, não é apenas perdoadora irmãos, essa graça, também é santificadora, essa graça, não apenas perdoa, os seus pecados, te lava, mas te ajuda a manter, uma vida santa para Deus, aleluia, abra comigo, Hebreus, capítulo 5, versículo 13, Hebreus 5, 13, Hebreus 5, 13, diz assim para nós, porque qualquer que ainda, olha só, está falando para crentes, mais maduros agora, qualquer que ainda, se alimenta, de leitinho, não está experimentado, na palavra da justiça, porque é o quê? É criança, é menino ainda, qualquer que ainda, se alimenta de leite, então, o leite, eu falei, são a base, você não pode se alimentar, apenas de, ler alguns versículos, de apenas orar, você tem que fazer, um pouco mais, versículo 14, nos fala assim, mais, o mantimento, sólido, é para os, perfeitos, os quais, em razão do costume, do hábito, então, você tem que adquirir o hábito, em razão do hábito, do costume, tem os sentidos, exercitados, para discernir, tanto o bem, quanto o mal, aí está, o crente maduro, o crente que cresceu, irmãos, por ter lido a palavra, por ter experimentado, que Deus é bom, sabe fugir, daquilo que é errado, sabe identificar, o certo, o errado, o puro e o impuro, e isso não tem idade, não tem idade, idade cronológica, isso é idade espiritual, eu paro para pensar, que tem crianças, entre nós, que são mais cantos, do que alguns adultos, eu me lembro, quando era criança, que na igreja, a gente cantava, um corinho, de criança, que dizia, mais ou menos assim, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer, eu vou crescer, e quando eu estiver, a gente ficava com o corpo, deste tamanho, assim, a gente sentia imenso, eu vou trabalhar, para meu Jesus, sem fim, quando criança, a gente entendia, irmãos, que a gente estava crescendo, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para ser alguém, que trabalhasse, para Jesus, como nós sabemos, que o crente amadureceu, quando ele já está, trabalhando para Jesus, quando ele está, apenas agora, sentado, ouvindo o culto, mas ele está, desejoso, exercitando os sentidos, no trabalho, provando, e vendo, que o Senhor é bom, eu sonho, com que você, cresça, no suficiente, para poder orar, por aqueles, que estão enfermos, à sua volta, que você cresça, para poder falar, de Jesus, para o seu amigo, que nós nos levantemos, na graça de Deus, dizendo, Senhor, eu quero crescer, para ser útil, eu quero crescer, para te servir, amém? Se você quer crescer, fique de pé comigo, deixa eu ver, se você quer crescer, ou não? Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Como é que a gente, cresce pastor? A gente só pode, crescer, quando a gente diminui, e essa é a ironia, da coisa. Que ele cresça, e que eu diminua. Que ele cresça, mais em mim, menos de mim, mais de Cristo. Nós só podemos, podemos crescer, quando nós, entendemos, Pai, eu não quero mais, fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua, eu quero fazer, aquilo que te agrada. Se alguém aqui, nesta tarde, que entendeu isso, e quer crescer, sobre, a sua cabeça, oremos, ao Senhor, e peçamos a Deus, a sua graça, a sua misericórdia, curva a sua cabeça. Pai, nós somos gratos a ti. Deus, nós queremos crescer, queremos crescer na graça, no conhecimento, queremos crescer no entendimento, de que o Senhor, tem nos abençoado. Pai, toma, cada um, que ouve esta palavra, Senhor, cada um, meu Deus querido, que compreendeu, meu Pai, que importa, que ele cresça em nós, e que nós diminuamos. Importa, meu Pai querido, que Jesus, seja tudo em nós, como João Batista, que disse isto, Pai, eu rogo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele siga crescendo em nós, eu rogo a tua bênção, Pai, sobre cada irmão, que veio a esta reunião, Senhor, e que recebeu a tua palavra, que ele cresça em nós, Senhor, que ele se fortaleça em nós, que ele seja tudo em nós, Deus, a nossa oração, é que Jesus Cristo reine em nossos corações, que abandonemos o pecado, Senhor, que tão de perto nos assedia, Senhor, meu Deus, que abandonemos, Pai, a convivência, Senhor, com aquilo que o Senhor declara na tua palavra, como errado, e que nós vivamos para te agradar, Senhor, que eu tiver que escolher, entre aquilo que o Senhor tem como bênção, e aquilo que o Senhor, tem, meu Pai, querido, como certo ou errado, Deus, eu prefiro, Pai, a tua graça, Senhor, eu prefiro aquilo que é certo, Senhor, eu rejeitaria a bênção, Pai, se por ela, meu Deus, eu perdesse a minha salvação, meu Deus, em nome de Jesus, sustenta os meus irmãos, fortalece-nos na fé, e ajude-nos a crescer, nós rogamos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, que Deus te abençoe, leve para cá esta palavra, eu quero crescer na graça, e no conhecimento de Deus, amém, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, amém, amém. 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 Amém.